E aí galera, olha só, só quem é VIP, tá? Só quem é VIP consegue ter esses resultados aqui, se liga, olha só o quanto você tá perdendo dinheiro aí, tá nesses grupos ruins Vou mostrar pra vocês agora, nesse exato momento, como que a gente tá lá no VIP, vou mostrar pra vocês também o histórico dos dias passados Porque isso ninguém mostra pra você, absolutamente ninguém Ok, se liga, esse aqui é o nosso grupo VIP aqui, ok, da Green Soccer, a gente unificou todos os outros grupos e se liga, olha só isso aqui Que absurdo, que absurdo, 15 a 0, isso aqui galera, foi mais de 20% pra conta, mais de 20% pra conta, tá bom? Sem nenhum tipo de esforço, se liga aqui, ó, tudo batendo de primeira, no máximo de segunda aí Se não me engano, só uma bateu na quarta rodada aqui e a gente tava com proteção ativa, inclusive, tá? Porque só aqui você tem uma proteção que realmente funciona, tá? É a única proteção no mercado que funciona de verdade Tá? Então se liga, olha aqui, ó, primeira, bateu de primeira também Ó, essa aqui bateu na terceira rodada, na segunda rodada, ó, vai olhando Só essa aqui bateu na quarta rodada, tá? Mas olha a odd, 2.25 Isso aqui a gente tira o quê? 2, 2,5% só nessa Agora galera, olha só, aqui foi, temos um bom dia aqui, ó, 11 horas E não adianta aí pressionar ali, falar que, ai, tem que mandar mais cedo, não Porque a gente manda exatamente nos melhores horários e quando o nosso sistema diz, olha, tá tudo certo, envia É exatamente assim, tá? A gente não lida aqui com quantidade e sim com qualidade Bom, ainda mesmo assim foi 15 a 0, tá? Ai, Edu, mas isso foi só hoje, se liga, como foi ontem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 0 9 a 0 9 mais 15, quanto que é, galera? 24 greens em 2 dias Só isso aqui, galera, seria o suficiente pra você ter uns 35% sobre a sua banca, tá bom? 35% sobre a sua banca, facilmente, com a melhor proteção do mercado, tá bom? Então não perde tempo não, lembrando, o valor agora é vitalício, tá? 57,90 o de 2,5, 97 o de 3,5 E você tem acesso aos dois grupos de forma vitalícia, pagamento único, por apenas R$ 127,90 Pagou, ficou o tempo que você desejar, ok? Já chama, não perde tempo não e vamos pra cima, porque só aqui a gente mostra pra você que realmente é o melhor grupo do país É a melhor sala de sinais, a mais lucrativa de todas Então chama, deixa aqui nos comentários, pra deixar fixado no nosso grupo free também, pra você participar, olha só aqui Aqui eu envio entradas, ó, pra vocês enviam duas entradas gratuitas por dia, olha só Essa aqui eu enviei às 6 horas, tá? Essa aqui eu enviei às 6 horas e a outra eu enviei pela manhã E essa aqui, ó, 11 da manhã, eu enviei essa aqui também Bom, então se você quiser passar pra um outro nível e querer ganhar dinheiro como ninguém, como você nunca ganhou na sua vida, tá? Já chama e vamos pra cima Falou galera, muito obrigado, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário também Deixe seu like, que é muito importante E vamos pra cima E vamos pra cima